Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, beleza? Então, mano, arrebenta o botão de gostei se vocês querem que a série continue, beleza? Porque ela só vai continuar se vocês arrebentarem o botão de gostei aqui embaixo, beleza? Então, mano, dê o like, galera, por favor, deixa o like que não custa nada pra vocês, beleza? E, bom, eu queria pedir desculpa pelo vídeo de ontem, de Itati, galera, pelo áudio, velho, Porque eu comprei um microfone novo, só que eu tinha configurado ele, só que eu reiniciei o PC antes de começar a gravar, sabe? Pra ele não travar, não fazer nada, não travar nada no Minecraft Aí, quando eu reiniciei o PC, ele automaticamente voltou as configurações antigas do meu microfone, tá ligado? E, infelizmente, ficou daquele jeito que ficou, né, velho? E eu só vi depois o áudio certinho, tá ligado? Então, velho, espero que vocês me perdoem e, sei lá, continue vendo a série, beleza? Então, velho, eu conto com todo mundo aqui embaixo, deixa o like, por favor, porque é muito importante mesmo E daqui a pouco temos Boruto, também temos Saruto E, mano, 8 e 10, estejam aqui no canal, galera, porque o episódio de Boruto hoje tá fera Tá sensacional, beleza? Então, é isso aí, amo vocês, fiquem com o vídeo! Ai, meu Deus, eu tô aqui de novo E por que que o meu Sharingan já tá no Maguinho Kyo Sharingan? Meu Deus do céu Tem muita coisa acontecendo na minha vida ao mesmo tempo Eu já não sei mais o que fazer, eu já não sei mais por quem lutar Mas eu sei de uma coisa Eu sei que eles gostam de mim Então eu vou lutar contra esse Genjutsu! Mas pera Por que que tem um monte De zetsu preto ali? Por que? Será que eles estavam me vigiando Esse tempo todo? Zetsu! Zetsu! Ai, ai, ai! Por que que vocês estão me atacando? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Eu tenho que ganhar deles Por que que eles estão me atacando? Eles não deviam me proteger, então Aquele Genjutsu é falso Aquele Genjutsu é falso Eu não vou deixar vocês ganharem de mim Eu preciso ser mais forte do que eles Eu preciso ser mais forte do que eles Toma, 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 toma Eu nunca vou deixar vocês ganharem de mim Nunca mesmo Meu Deus Eles não deviam estar me protegendo Em vez de estarem me atacando Eu não vou deixar vocês fazerem isso comigo Eu não vou deixar mesmo Eu não vou deixar mesmo Eu vou derrubar todos vocês lá embaixo Eu não vou deixar ninguém de vocês me vencer Seu maldito Eu preciso voltar pra vila Eu preciso voltar pra vila E falar com o Saruto E falar que eu vou ficar do lado deles Esse Genjutsu não vai me controlar Eu vou sair dele agora Tá, tudo bem Eu acho que eu consegui me livrar dele Eu acho que eu consegui me livrar dele Será, 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 será Vocês nunca vão ganhar de mim Tá, isso não está adiantando Eles não estão morrendo Eles não estão morrendo Eles não estão morrendo Eu preciso me concentrar Eu preciso me concentrar E derrotar eles Eu preciso sair daqui, na verdade Mas eu não vou conseguir assim Assim eu não vou conseguir Saiam de perto de mim Vocês não vão me controlar mais Não, 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 não Meu Deus Onde que eu caí? Onde que eu caí? Meu Deus Meu Deus, eu preciso voltar pra vila Eu preciso voltar pra vila Mas eu... Eu não sinto quase nada ainda Eu preciso voltar pra lá Eu preciso voltar pra lá Porque lá é a minha casa Eu vou voltar pra lá agora Ai, tô chegando já Ai, aquela luta me cansou Eu preciso falar com o Saruto Só ele vai conseguir me entender bem Só ele vai saber o que eu realmente sinto Porque eu pedi pra ele uma vez Pra ele me proteger Eu preciso chegar aqui logo Será que ele tá aqui em algum lugar? O meu avô também ia me entender Vem, amor, tô chegando Tô chegando Saruto! Ah Ah Itati É você O que que você tá fazendo aqui? Saruto Eu vim aqui pedir desculpa Por tudo que eu fiz Aquele ganjuto tava me controlando, irmão Eu não sabia mais o que era certo e o que era errado Mas eu percebi que vocês são minha família Então eu queria pedir pra vocês me aceitarem aqui na vila Eu acho que seria muito bom se vocês conseguissem me aceitar aqui Ah Tá Tudo bem Mas o que aconteceu pra você ver que realmente a gente é a sua família? O que que realmente aconteceu? Bom Eu vi que aqueles ethos, eles não estão... Não estavam comigo Eles não estavam... Tá cuidando de mim? Eles só queriam os meus olhos Eles só queriam o meu poder Eles até fizeram meio que um ritual lá Que... O meu olho não é mais um sharingan normal Ah Como assim? É jogo da mulher Ah Meu Deus Itati O seu olho agora é uma genki ou sharingan Você sabe que o zébito negro Ele consegue Desbloquear o nível máximo De uma habilidade de uma pessoa, né? Ah Então ele fez isso comigo Aquele crentino Aquele crentino Por que que tem um monte de maquim que eu achar em ele? Bom Isso é uma coisa que a gente vai ter que falar depois Itati Porque existe muito dojurto dos lendários Que eu e o nosso avô Sasuke estamos lutando contra Pacha ele, sabe? E daqui a pouco eu tenho que me encontrar com meu avô Porque eu vou ter que fazer uma coisa super importante com ele Mas meu Fica aqui na vila Você vai encontrar meu pai Ou nosso pai na verdade, né? Ou nossa mãe E algum deles vai te explicar o que que é certo fazer por enquanto, tá bom? Porque eu e nosso avô temos uma missão muito importante Muito importante mesmo Mas Itati Aqui você sempre vai ser bem-vindo Então agora que você se libertou e se guinjo Se você tá do nosso lado Você vai ter uma família aqui, tá bom? Tá, tudo bem Eu vou dar uma volta pela vila Pra conhecer ela, tá bom? Tá bom Mas não vai te perder, Itati Não vai muito longe, não Ah, tchau Ah, tchau comigo Então aqui agora É a minha família É a minha casa É a minha casa Ai meu Deus Isso é muita emoção pra mim Meu Deus Ah, então é aqui que é o exame Tchunin Eu tô começando a entender como que funciona essa vila Então o meu pai Ele é meio que o dono da vila Ele é meio que Eles voltaram Ah, 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 ah Itati Você acha mesmo que você vai fugir da gente? A gente vai te perseguir aonde você for Ah, vocês não Vocês não sabem nada sobre mim Eu vou lutar pelo meu irmão E pelo meu pai Vocês não vão conseguir me derrotar Vocês não vão Eu não tô mais naquele genjúcio Eu tô do bem agora Vocês não vão conseguir me derrotar Ah, ah, ah Não vem que eu achar melhor Ah, 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 ah Vocês não vão me derrotar Ah, 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 ah Ah, pronto Pronto, vamos dar mais um Ah, pronto Ah A gente vai voltar Itati Ah, 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 ah A gente vai fazer a sua vida um verdadeiro inferno A gente não vai deixar você viver em paz Pense bem Itachi Pense bem Fica Quedo Não posso deixar Esses caras me abalharem Agora que o meu Genjutsu saiu O meu nome é Itachi E agora Eu sou um ninja Da Vila da Folha E agora que o meu Genjutsu saiu 100% Eu não vou deixar Ninguém Se meter no meu caminho O meu foco agora É ser o melhor ninja Que o clã Uchiha Já teve